E aí pessoal, você manda um vídeo aqui no canal e bora que bora rapaziada. Negócio é o seguinte, fique off durante um bom tempo só manda notícia, então vou falar sobre algo que eu vi agora no momento que pode ser do interesse de vocês e vou dar aquela recapitulada sobre um monte de coisa. Então vem comigo que eu vou te mostrar um bagulho muito maneiro, caraca grátis, corrompido e um monte de outras coisas. Vamos ver também se depende de sorte ou não e se vai dar valor de ganhar ou não, que é o mais importante. Então família, se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal de 30k, bora que bora voltar com tudo, bora voltar com tudo, que cada vez vai ser melhor. Então família, vamos lá. Estamos aqui no meio da happy hour, quero falar pra vocês sobre a pessoa burra que não aproveitou a happy hour, porque o polo dragão alma dele, eu sou muito maluco cara, na moral. Mas ok, 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 causa baixa, foi até legal pra ele, foi até legal falando isso, eu sou decidido num vídeo que vai sair pra vocês depois. O pautista metálico, vai ser invejoso, metálico, pecador, reinaldo e coração grande. Tudo pro máximo, tudo pro máximo. Vamos ver se dá, vamos ver se dá, vamos ver se dá. Família, negócio é o seguinte, vamos dar uma olhada nesse horário. Se liga família, estou aqui na carnaval de dragões, carnaval de dragões se você não segue ainda vai lá seguir, página muito boa de Likers. Aqui eu já dei uma recapitulada durante a live, mas eu vou falar de novo. A nova interface do sistema aqui do jogo, vai mudar a interface do jogo e também do mundo antigo, coisa boa. Novo elemento tempo, vocês já sabem o que vai rolar. PVP online, Battle Royale. Vamos ter, vamos ter o PVP online que a gente também pediu, perfeito. Passe de elite, passe mais cara e mais burguês. Vamos ter a incubadora e a convocação com mais um slot, coisa boa. Cara, esse negócio, esse negócio de convocadora com mais um, nossa cara, poder convocar dois dragões ao mesmo tempo vai ser uma maravilha. Porque você pode deixar convocando um e acaba aproveitando a rap, tá ligado? Ou se não, pra quem quer convocar um heróico e lendário durante a rap, perfeito, perfeito demais. Comida maluca, mas loja maluca. Você também vai ter a loja maluca. Vão vender todos os dragões vampiros, corrompidos, titãs e muitos outros na loja, fica tranquilo. Junta as gemas já pra comprar porque vai vender. Ofertas de rank up melhoradas. Ainda estou em dúvida sobre o que é, mas parece que vai dar a melhorar. Eu acho que vai ser aquela que vende 120 esfera do dragão por 700 joias. Provavelmente eles vão botar pra 320. Bota um pouquinho mais, não, tá ligado? Vai ficar um pouco melhor. Novo minigame, novo evento. Vai rolar um novo evento, um novo tipo de evento. Vai sair do corredor, vai sair do puzzle. Coisa boa. É Hypno coins, mas eventos de nix. Já falei desse evento de nix faz muito tempo e veio. Ele tá vindo agora, décimo aniversário. Começa dia 25, pelo visto. E vai durar bastante. Coisa boa, coisa boa demais. E também a décima coleção de aniversário é o dragões da torre. É, parece que os dragões da torre vão vir como jogáveis pra gente. Eu vou falar sobre isso daqui com vocês, vamos lá. É, negócio seguinte, família. Guardião Onyx, nixificado. Todos os eventos vão estar aqui juntos. Colete Hypno coins. Seis eventos em um. Coisa boa, fi. Coisa boa. Vai ter Grade, Puzzle, Labirinto, Corredor. E também vai ter... Grade, Puzzle, Labirinto, Corredor e Neblina. Ah, esqueci. Esqueci da Neblina, desculpa. Esqueci da Neblina. Nós temos os quadros de sentidos. Coisa boa demais, mano. Olfato. Que bebê ele é muito mais bonito. Também temos audição, que é feio bebê. Visão, coisa boa. O paladar, ele é muito bonitinho aqui esse negocinho que anda com ele. Ele é feio. O bonequinho dele tá muito lindo. Muito lindo mesmo, que anda junto com ele. Tira colo. Também temos o Tato, que também tá bonequinho muito lindo. Cara, se bem que eu falo, todos eles têm um bonequinho muito bonito junto com eles. Caraca, que bizarro. Nossa, isso aqui é muito bonitinho. Eu vou muito botar isso daqui do... Do... Do coisa como mascote do canal. Eu vou muito trocar o mascote, não quero saber. É isso, ó. Bora aqui, bora pro próximo. Baseado aqui, olha que coisa fofa, meu Deus do céu, que coisa fofa. Que cuti, cuti, meu Deus, que cuti, cuti. Ah, é, falando isso, falar sobre a coleção. Esquadrão de sentidos, coisa boa. 15, 100. Não sei qual isso, mas tá muito devido, na verdade. Se bem que a gente vai poder abrir 3, né? Vai poder abrir 3, então... Ou você ganha 15, você ganha 30, ou você ganha 45. Ou você não ganha nada. Tá ligado? Uma chance. Existe a chance, infelizmente. Então, um de cada pelo menos já tá bom. Pra mim, 15, assim, 30 tá bom. Mas, se vier 30, 45, eu não reclamo não, tá ligado? Vou falar, uai, é nóis, pô, é nóis. Coisa boa. É, continuando, dando continuidade. Aqui também temos 3 chances. É, ou você ganha herói calendária, ou... É melhor não ter ganhado nada. É isso, brincadeira. Eu sei que tem de killpuff com o cara. Mas, pô, herói calendária, mané. 60 ainda. Sacanagem. Se não for isso, eu não quero. É, nós temos aqui também um baú que vai te dar... Cara, garantido, né? Caraca, meu Deus do céu. 30, mano. 30, 30 coisinhas, meu Deus. 30 coisinhas. Cara, olha isso aqui. Qualquer um de... Cara, 50 e sensas, mano. Nossa Senhora. Nossa, cara. Olha isso, mano. Cara, olha só, pensa. Pega 45 no primeiro prêmio. Mais 50 aqui. 50 não. 100 aqui. Eu tô com sorte, eu tô com sorte. Peguei 3 no primeiro, 2 no segundo. Tudo de essência lendária. 30 e 45. Já meto 2 titãs no bolso. Boto 2 titãs no bolso e sai correndo, fi. 50... Meu Deus do céu. Aqui. Ah, nossa. Nossa, mano. Mano. 145 lá de cima. 245. Caraca, olha. Tá bom, vamos botar pra baixo. Ah, 145 não vai. 195. Caraca, mano. Tá bom, 195 também não. Tá errado. É, 120 lá do certo. E 170 no mínimo. E... Bom, 220 no máximo. Cara, tá muito bom, mano. Tá muito bom. Cara, olha isso aqui, cara. Vem a esfera do... Esfera dos dragões é meio merda, né? Ninguém liga. E... Coleção heróica. Boa de coleção heróica. Cara, quanto é que devem essas esferas heróicas, mano? Cintia, diz que botou... 100... Nossa. Pra pegar 100 é lindo, né? 50 seria maravilhoso. Mas 75 daria no meio termo, né? Não é ruim, nem bom. Nem eu, nem tu. Cara, 26, 33, 24, 25. O que que tem isso? Deixa eu falar. Deixa eu falar. Não vou perguntar, não. Por que que tem essa diferença entre um e outro? Eu só vou abaixar a cabeça e falar. Ok. É nóis. Seguindo. Extravaganza. É isso, filho. Com uma oferta de ovos exclusiva, todos os dias você pode colocar a mão no dragões mais poderosos do Dragon City. Então, todo dia eles vão te oferecer um ovo. É um ovo? Eles vão te oferecer esse ovo. E aqui do lado, a Cintia deixou nossa queridíssima resposta. Comprável. Onde você irá receber corrompidos carmas heróicos diariamente do dia 13 ao 19. Então, o negócio é o seguinte. Vai custar um capelezinho de gema, pá. Não sei se é por dinheiro, não faço ideia. Mas você vai comprar um todo dia e dentro vai dropar um dragão. O dinheiro é 30 reais. Se for por gema, é 100, 300. 300 no mínimo. Então... É. Tá legal, né? Quem quiser tirar sorte. É corrompido, karma, vampiro. Não, vampiro tem que tirar. Corrompido e karma. Corrompido, karma e herói. Podia até tirar. Corrompido e karma só. Só corrompido e karma. Só pra ir comprar e ver o que que vem. Realmente já tava de bom tamanho. É... É isso. Bom tamanho. 300 gemas sim. A galera pode pegar um corrompido e um karma, tá ligado? Pegar o herói que é meio merda. 300 gemas no herói que é meio merda. É? Não dá certo. Não vai dar certo. Vamos lá. No dia eu tento fazer um negocinho pra poder comprar. Algumas vezes. Dragão Casca Nobre. Aqui que eu queria chegar. Zéada, aqui que eu queria chegar. Pegue o novo Dragão Casca Nobre. Experimente o novo Páscoa Battle Royale. Ai, chegamos lá, família. Nós chegamos lá, pô. Nós chegamos lá, mano. Nós chegamos lá. Vou até dar aquele zoom pra vocês de ver melhor, cara. Battle Royale, pô. Cara, nossa. Tá maluco, filho. Tá maluco. Consegui um PV pra essa porra, cara, desse jogo, moleque. Ai, coisa boa. Ainda vamos ganhar o Dragão Casca Nobre. Pegue. Não compre ou resgate. Pegue. Então, vamos ganhar o Dragão Casca Nobre. Grátis, mano. Opdente da incubadora. Coisa boa. Gostei demais. Podia ser mais slot, claro. Mais um já tá bom. Um por ano já tá maneiro. Ah, não há vantagem. 50% de vida, 50% de força e ressuscita. Essa ressuscita daqui tá quebrada. Então, cara. Se tu conseguir no máximo botar com 50% da vida, já tá quebrada demais. Se você conseguir botar mais de um Dragão com isso no time, já tá mais quebrada ainda. É, vai tá muito quebrada. Não, não. Tomara que não dê. É, Dragão da Redenção da Conquista. Coisa boa. E as torres. Dragão das torres. Jelluin, Damona, Instance, Fall e Speedgrid. Eles vão virar lendários. Eu acho. E o Karma da Resistência. Que é o Karma Endurance. A Novalia Nobre, que é o Dragão... Dragão... Dragão nobre lá com o elemento tempo. Vai ser agora em maio. Eu não tô enganado. É em maio. Durante a... Durante a... O evento do Nyx. Eu falei isso nos meus vídeos. Na minha live. Falei pra vocês. Então vocês já sabiam disso. Que o Heróico de Nyx ia ser com o tempo. É, Dragão Corrompido do Tempo. Vai ser no final do ano, né? Onde veio o Voodoo. Veio o... Veio o... Oculto. E vai vir esse Corrompido do Tempo Nobre também. É isso. Vai ser nesse pique daí. Que coisa boa. E a próxima Arena de Vento. Só pra deixar claro pra vocês. Rapaziada. É nesse pique daí, mano. O negócio vai estar muito da hora. Muito da hora mesmo. Eu acho que... Que tá... Tá bonito. Tá bonito. O jogo tá tomando uma forma. Eles estão ouvindo a gente. Pelo menos. Pelo menos eles estão ouvindo a gente. Então... Tá dando... Tá dando... Tá dando... Pô, tá dando a felicidade da hora, mano. Na moral. Só deles minimamente estar ouvindo a gente. Pra mim já tá perfeito. Só deles minimamente já tá ouvindo a gente. Porque querendo ou não... Querendo ou não... É uma empresa bem fechada a comunicações. Então só deles estar expressando um pouquinho de... De apreço pelo que a gente tá falando. Já tá enchendo meus olhos. É MT, mas ainda falta muita coisa. Rapaziada. Nenhuma mudança vai ser de uma hora pra outra. Então vamos devagar. É aquele negócio de devagar e sempre. Vamos esperar pra ver onde é que a empresa vai chegar. Daquele voto de confiança. É isso daí, rapaziada. Lembrando. Vamos ter aquela livezinha de tarde. Bem provavelmente agora às 3 horas eu começo. Fica até as 5. Então cola aqui comigo, valeu? Você que chegou até o final. Se não, ó. Aqui. Marca aí embaixo. Live 3 da tarde. Comenta. Hashtag live 3 da tarde. Pra galera que não vê até o final do vídeo. E eu vou ficar sabendo também que eles são obrigados. Então isso aí tá me ajudando. Mas... E não esquece de compartilhar o máximo possível. Deixa o like pro YouTube saber que você gosta do canal. E saber que foi o gringo safado que invadiu o canal. E eu... Fui. 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 Tchau.